Hum, esse é um vídeo cheio de nostalgia. 14 apresentadores que brilharam na TV brasileira e de repente sumiram. Por onde eles andam? De onde você fala? Vamos lá, será que eu chego a 300 likes nesse vídeo? Bloco Social, começando! Oi gente, Jacqueline Petkovic estreou na TV brasileira no Fantasia em 1997 no SBT. Depois, ela passou por inúmeros programas, mas foi comandando o Bom Dia e Companhia que ela ganhou um sucesso nacional que todo mundo adorava. Ela ficou no comando do Bom Dia e Companhia de 1998 até 2003. Ela tentou fazer vários programas, atuou em novelas como Metamorfose, segundo ela, a novela falida da Record, mas ela não conseguiu se livrar do estigma de apresentadora do Bom Dia e Companhia. Ela pretende sim voltar à TV. Será? Tá lembrado da Iris Stefanelli, a Siri do Big Brother Brasil, reality show da TV Globo? Pois é, antes de ganhar fama nacional, ela já sonhava em ser uma repórter, atriz, apresentadora de TV e quando deixou a Globo, deixou o BBB, ela aceitou o convite para se tornar apresentadora da Rede TV em 2007. Na emissora, ela passou por atrações como muito show, teve fama e te peguei. Mas em 2018, depois de fazer muita coisa na Rede TV, ela acabou sendo demitida e lançou sua própria marca de roupas. Hoje é empresária. Daniela Sicarelli ganhou fama nacional no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Era apresentadora da MTV e sempre que aparecia em outros canais, era audiência certa. Todo mundo gostava daquele jeito descontraído dela ser. Até que conheceu o Ronaldo o fenômeno e inventaram de casar. Mas como assim? Pra quê? Foi declínio total em sua carreira. Muita gente diz que ela se tornou obtida, teve casamento em Castelo de Chantilly, muita gente que não pôde entrar. Bom, se talvez não tivesse conhecido o Ronaldo, tinha bem mais que 300 mil seguidores do Instagram hoje e poderia, quem sabe, ser apresentadora de TV novamente. Essa é pra quem tem mais de 30 anos. Pathy Beijo fez um muito sucesso no programa Clube da Criança, mesmo programa que revelou Xuxa, Angélica. Ela tinha tanta audiência que chegou a lançar discos, bonecas, roupas, tinha uma linha com tudo em seu nome. Porém, ela acabou deixando a TV e hoje é formada em estética e também maquiagem. Hoje, Patrícia Kiss, como é conhecida nas redes sociais, mora fora do Brasil e nem sonha, pelo menos não por enquanto, em retornar à carreira de apresentadora. Raquel Shirazade estourou no Brasil inteiro em 2011 com um depoimento sobre o Carnaval. Bom, seu comentário foi tão legal que o Silvio Santos resolveu contratá-la para o SBT Brasil e ela ficou até 2020. Chegou a participar de novelas como Cúmplices de um Resgate, Bekoff Brasil, SBT Mulher, Roda Viva e muita coisa legal. Mas parece que o Silvio Santos não gostava mais de seus comentários. E em 2020, segundo a imprensa, atendendo a pedidos de um patrocinador, ela acabou sendo demitida e processou o SBT. Por enquanto, Raquel Shirazade não retornou à TV. Regina Volpato fez muito sucesso na TV brasileira em casos de família e muita gente lembra. Mas sua carreira começou no jornal da Band em 1998 e também no jornal da Globo News. O caso de família foi de 2004 a 2009, depois o Manhã Maior, o Se Liga Brasil e o programa Mulheres, que ela apresentou na TV Gazeta de 2018 até 2023. Regina, no momento, está demitida. Apesar de muita gente dizer que ela substituiria Ana Maria Braga na TV Globo ou Patrícia Poeta no encontro, isso por enquanto não aconteceu. A gente chega ao Siqueira Júnior, que muita gente lembra que era um sucesso total em meados de 2018, 2019 na RedeTV com seu alerta nacional. Pois é, foram muitas polêmicas, muitas tretas, algumas histórias foram parar na Justiça, inclusive o seu contrato com a RedeTV que deveria seguir até 2027. E caso fosse interrompido antes, por qualquer uma das partes, a parte que não rompeu o contrato deveria pagar 24 milhões de reais. Pois é, está na Justiça. E ele segue na TV Tribuna de Manaus apresentando o novo alerta. E aí, de onde você fala? Será que eu vou atingir 300 likes nesse vídeo? Sim ou não? Chegamos a Luiz Ernesto Lacombe. Ele estreou na TV Brasileira em 1989 no Jornal do Rio, da Band do Rio, e chegou à TV Globo em 2004 como apresentador do Esporte Espetacular. Ficou por lá até 2011. Bom, ele acabou participando do Bom Dia Brasil e foi demitido logo em seguida. Foi para a Band em 2017 e chegou a apresentar aqui na Band, ao lado da apresentadora Silvia Popovic, entre 2019 e 2020. Acabou sendo demitido, hoje é apresentador aqui no YouTube e continua fazendo sucesso entre alguns espectadores. A gente chega a Leila Cordeiro. Ela que foi apresentadora da TV Globo, Jornal da Globo, Jornal Hoje, principalmente atuando ao lado de Eliakim Araújo, seu marido que infelizmente faleceu em 2016, vítima de um câncer no pâncreas. O tempo passou e eles já moravam lá em Miami, nos Estados Unidos. Quando Eliakim faleceu, tempos depois, ela reencontrou um amor da infância, o médico carioca Wilson. Pois é, eles se reencontraram e hoje moram em Miami. E ela não, ela não quer voltar à TV brasileira. A gente chega a outro grande nome, Monique Evans. Muita gente lembra que ela é, com certeza, uma das maiores musas dos anos 80 e 90 no Brasil. No final dos anos 1990, ela topou ser apresentadora da Rede TV e apresentou dois programas, De Noite na Cama e Noite a Fora. Programas que fizeram muito sucesso e que até hoje o público não entende por que a Rede TV tirou do ar. Ela ficou um bom tempo como apresentadora e repórter do TV Fama, mas acabou se desligando do canal. Ela continua nas redes sociais, fazendo muito sucesso e é seguida por muita gente. Chegamos a Silvia Popovic, que começou sua carreira como repórter de rua da TV Globo. Fez muito sucesso e acabou se tornando apresentadora do SBT nos anos 80 e 90. Passou por vários canais, como Gazeta, Manchete, Band. O seu último programa na TV foi o Aqui na Band, com Luiz Ernesto Lacombe, de 2019 até 2020. Recentemente, Silvia Popovic perdeu o marido e ela comentou nas redes sociais. Ela segue fazendo alguns vídeos e brincando, fazendo apresentações em programas de TV esporadicamente. A apresentadora Claudete Troiano estreou na TV nos anos 1960, na extinta TV Excélsio. Mas brilhou mesmo foi a partir de 1980, quando chegou ao Mulheres da TV Gazeta, onde ficou até 1996. Depois passou pela Band, pela Record, fez trabalhos em várias outras emissoras. Em 1999, retornou ao Mulheres da Rede TV. Em 2020, ela voltou para uma participação especial na TV Gazeta. Desde 2020, ela está no Vou Te Contar, programa da Rede TV. Apesar de estar lá trabalhando todo dia, muita gente acha que ela se aposentou. Continua. Luiz Andreoli foi apresentador do Globo Esporte Esporte Espetacular. Chegou a participar de duas Copas do Mundo e duas Olimpíadas atuando na TV Globo. Ele é pai do André Andreoli, que hoje está apresentando lá o Globo Esporte da TV Globo. Depois que deixou a Globo, ele foi trabalhar na Rede Bandeirantes, hoje Band, comandando com o Luciano do Vale vários programas esportivos, como o Show do Esporte e Esporte Total. Em 2000, foi trabalhar na Record. Chegou o Record Notícias São Paulo no ar e teve uma rápida passagem no Balanço Geral. Hoje, ele se dedica ao blog do Andreoli. Moacir Franco foi um dos maiores galãs da TV brasileira nos anos 60 e também 70. Ele foi apresentador do Moacir Franco Show, programa que foi exibido na TV Excélsio, TV Tupi e até na TV Globo. Ele chegou a ser humorista no programa Praça é Nossa, mas nunca abandonou a música. Ele tem vários sucessos que muita gente lembra. Nos últimos anos de vida, ele com quase 90 anos tem se dedicado a ser ator, como fez na série Última Chamada da TV Globo, jurado no programa Raul Gil e continua fazendo shows, principalmente em teatros em São Paulo. E aí, será que a gente vai chegar a 300 likes? De onde você fala? E qual desses artistas marcou sua carreira? Manda sua sugestão, bloco social.